Nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz R$50,00 agora. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital. Eu havia feito um vídeo ontem aqui mostrando eu ganhando R$100,00 numa plataforma e fazendo o saque via Pix, viu? Já mostrei prova de pagamento. Vou deixar aqui do lado aqui a prova de pagamento do saque que eu fiz ontem, pagou no mesmo dia, tá? Você faz o saque no mesmo dia, o valor tá na conta. Eu postei um vídeo ontem dessa plataforma e muita gente aí ficou com dúvida. Eu vou mostrar aqui pra vocês como faço R$50,00. Ontem eu mostrei como faço R$100,00. Hoje eu vou mostrar como que faço R$50,00. Porque muita gente às vezes não acredita e também nem quer ganhar R$100,00 por dia. Tem gente que quer ganhar R$50,00, vai entender, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui todo passo a passo. Se você não é inscrito no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Aqui eu posto vídeos com o site CEPs pra você ganhar dinheiro na internet. Antes de mostrar pra vocês o site, se liga nesse aplicativo aqui que você saca e paga na hora. Esse aqui é outro aplicativo, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem R$50,00. Olha aqui, eu vou clicar pra fazer o saque de R$20,00. Vou escolher aqui minha chave PIX, que é CPF, e colocar meu CPF. Feito isso, basta eu confirmar aqui os dados e clicar em confirmar. Pronto, o saque de R$20,00 foi feito com sucesso. Agora observe aqui nas notificações que o pagamento vai cair instantâneo. Leva poucos segundos. Olha aqui, acabou de cair. R$20,00 de cash, viu? O link pra você baixar esse aplicativo é o primeiro link que tá no comentário fixado. E o segundo link que tá no comentário fixado é pra você fazer o cadastro na plataforma que eu vou mostrar aqui agora como você ganha R$50,00. Pra você cadastrar na plataforma, basta você clicar no primeiro comentário fixado, aí tá no segundo link. Você vai pra página oficial do canal, rola a página até o final e clica. Cadastra você no site, tá de amarelo lá bem grande. Não tem erro, viu? Feito isso, você vai colocar ali seu e-mail, criar uma senha. Simples assim, a sua conta já tá criada. Esse aqui é um dos jogos que tem dentro dessa plataforma, tem vários jogos aqui. Veja que meu saldo é R$4.066,00. Eu vou colocar aqui, olha, R$25,00 e vou clicar no botão vermelho. Agora eu clico aqui pra abrir um quadrinho. Ok, já ganhei R$9,00. Vou abrir aqui, olha, quatro vezes. Abri quatro vezes, ok. Olha lá, ganhei R$25,00. Vou clicar pra fazer o saque. Ok lá, já tem R$25,00. Beleza, já fiz R$25,00 aqui. Agora vamos voltar lá novamente. Vou deixar os R$25,00 aqui novamente. Clicar aqui de novo. Agora eu vou abrir os quadrinhos. Vamos ver aqui. Vamos lá. E eu vou clicar mais uma vez. Ganhei mais R$25,00. Viram aí, pessoal? Olha lá, meu saldo. R$4.116,00. Ou seja, R$50,00 de lucro. Então viram aí, pessoal? Que é simples você fazer R$50,00 aqui. Eu gastei aqui menos de um minuto. Se muito, um minuto aqui que eu gastei. Ok, como funciona esse jogo? Agora eu vou explicar a vocês como ele funciona, como ele é. E o que você tem que fazer para ganhar esse dinheiro também, viu? Então preste bastante atenção porque tem estratégia. Não é simplesmente você chegar aqui e fazer de qualquer jeito, tá bom? Então olha aqui no jogo. Eu vejo aqui que tem umas minas. Olha aqui, tem quatro minas. E aqui embaixo está selecionado quatro minas. É o seguinte. Esse aqui é um joguinho das minas. Você tem uma quantidade de quadrinhos e você escolhe a quantidade de minas. Eu escolhi quatro. Por que eu escolhi quatro? Quando eu abro quatro quadrinhos e não acerta a mina, ele dobra o valor. Então suponhamos que eu coloquei dez reais e escolhi quatro. Aí ele vai dobrar o valor, entendeu? Você vai ganhar dez reais. Se eu colocar cem, aí você ganha cem reais. Colocar duzentos, duzentos, colocar mil, ganha mil reais. Entendeu? É isso mesmo. Você colocar mil, você ganha mil em poucos segundos. É muito rápido mesmo, ok? Mas tem risco, pessoal. É importante você saber que tem risco também. Então suponhamos que eu coloquei um real aqui, ou que seja o valor, e acertei a mina. Aí você perde aquele um real. Mas aí você pergunta, sabe? Eu vou perder e aí o que eu faço? Calma que eu vou te explicar como você tem que fazer para você não perder. Entendeu? Existe uma estratégia. Você sempre vai fazer o seguinte, olha aqui. Aqui você pode escolher a quantidade de quadrinhos. Veja aqui que quando você acerta quatro, dobra dois X. Um, se eu escolher um só, olha aqui, quatro, ele não dobra. Ele só vai um ponto cinco. Então, ou seja, quanto mais minas você escolhe, que você pode escolher a quantidade maior, mais ele vai multiplicar. Então eu escolhi ali quatro. Você vai escolher quatro minas, viu? Essa é a estratégia. Suponhamos que você colocou dez reais ali, não acertou nenhuma mina, abriu os quatro quadrinhos. Ok, dobrou o valor, você ganhou dez reais. Beleza? Aí encontrou a mina, perdeu os dez. O que você faz? A próxima você coloca vinte reais, dobrando o valor e abre quatro quadrinhos. Por que isso? Veja aqui na tela que eu vou te explicar o exemplo na prática. Então, você começou com dez reais, você abriu quatro quadrinhos, multiplica por dois, aqui ó, que vai ser igual a vinte reais. Ou seja, né? Você vai ganhar, no caso, dez reais de lucro. Beleza? Porque o seu os dez volta pra você, né? E você ganha mais dez. Se você perdeu, se você perdeu, você vai dobrar esse valor aqui, ó. Você começou com dez, agora você dobra pra vinte. Se começou com um real, você dobra pra dois. Se começou com dois reais, você dobra pra quatro e por aí vai. Entendeu? Dobrou pra vinte, aí vezes dois, né? Que dá igual quarenta reais, né? Então, você recebeu quarenta reais. Aí, no caso, menos os vinte que você colocou, beleza? Então, você fica com vinte de lucro. Nesses vinte de lucro, o que acontece? Você não tinha perdido dez na primeira? Nesses vinte, você recupera os dez que você perdeu e fica com dez reais de lucro. Vira aí, pessoal? Mesmo você perdendo, perdeu uma e ganhou uma, você fica com dez reais de lucro, ok? Então, vamos lá agora aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui pra não ficar confuso. Começou com dez, perdeu. Tô usando o E10 aqui, é só um exemplo, tá? Foi com vinte. Vamos supor que perdeu de novo. Aí, você dobra pra quarenta. Quarenta vezes dois é igual a oitenta. Beleza, aqui. Então, você fica com oitenta aqui, né? Menos os quarenta, fica com quarenta de lucro. Quarenta de lucro, menos os trinta que você perdeu, fica com dez. Então, virei, mesmo você perdendo duas vezes e ganhando uma, você sai no lucro. Top demais, né, pessoal? Muito top mesmo, né? Então, essa daqui que é a estratégia que você vai utilizar. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente fala assim, ah, sabe, mas você não acertou a mina. Então, eu vou tentar acertar aqui agora pra você ver aqui, ó. Eu vou escolher aqui um real porque a intenção é acertar a mina. Vou clicar no botão vermelho. Vamos lá, vamos ver o que que vai rolar, se eu conseguir acertar ela. Ó, abriu uma, abriu dois quadrinhos. Olha lá, acertei a mina. Viram? Acertei a mina, então eu perdi um real. E agora, o que que eu faço? Agora, eu clico aqui em 2x, dobrando o valor e clico no botão vermelho. E agora, aqui é o que vem. Agora, eu tento abrir quatro quadrinhos. Abri quatro quadrinhos, ele dobra os dois reais. Eu recupero um que eu perdi e ainda fico com um real de lucro. Beleza, pessoal? Eu fiz aqui com um real só pra encontrar a mina pra vocês verem como funciona, tá? É isso daí, viu? E também, pessoal, pra você trabalhar com essa plataforma, você tem que fazer um investimento nela. Eu fiz, tá? Eu vou mostrar aqui. Eu já tenho vídeo no canal mostrando eu fazendo investimento. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual é os passos que você tem que fazer. Na minha opinião, vale muito a pena. Mas eu fiz pra minha conta e risco. Então, se você fizer, faça pra sua conta e risco também. Só você sabe quanto você pode recarregar. Vinte reais, cinquenta, mil. Tem pessoas que colocam dez, vinte mil reais. Isso vai de cada um, beleza? A minha opinião é que compensa porque ela paga muito bem e paga certinho. Vocês viram aí a prova de pagamento. Pra você realizar uma recarga, pessoal, veja que o mínimo é vinte reais. Você faz a recarga via Pix. Aqui, acima de cem reais. Acima de vinte reais, qualquer valor. Se você coloca cem reais, você ganha o dobro. Você ganha mais cem, fica com duzentos. Entendeu? E aqui, ó, se você até quinhentos, deixa eu ver aqui, isso. Até quinhentos, você ganha o dobro. Mil reais, você ganha oitocentos. Entendeu? Aqui, ó, com mil reais, você ganha mais oitocentos reais, pessoal. Então, é o seguinte. Isso aqui é válido pra primeira recarga. A primeira recarga tem essa promoção. Quando eu coloquei, eu coloquei cem reais e ganhei cinquenta. Então, porque era cinquenta por cento. Agora você coloca cem, ganha mais cem e fica com duzentos. E aí você pode trabalhar na plataforma aqui, ó. Muito top, né? Então, válido pra primeira recarga. Lembrando aqui, pessoal, se você fizer, faça por sua conta e risco. Não tira dinheiro ali da conta de luz, do leite da criança, pra você colocar na plataforma. Não faça isso, viu? Coloque o dinheiro que você pode, tá bom? Não faça de forma irresponsável. Seja responsável. Se você colocar dinheiro na plataforma, faça por sua conta e risco. E também coloque ali o que você pode, viu? E comece de pouquinho. Se você aí não quer arriscar muito, comece com um real, dois reais, entendeu? Se você já não liga, você é que nem eu, que coloca muito dinheiro ali. Sapec já está ganhando muito dinheiro. Coloca ali o valor que você achar melhor. Você que vai fazer essa administração. Mas faz a estratégia que eu mostrei. Pra você sacar, pessoal, é aqui, ó. Você tem essa mesma página, você clica aqui em retirada. Mínimo pra saque, cem reais. Você clica aqui em preencher Pix. E aqui você preencha todos os dados do seu Pix. Essa plataforma, ela paga via Pix, viu? E aqui você clicou pra fazer o saque e no mesmo dia o valor tá na sua conta. Aqui o saque mais rápido leva de 5 a 15 minutos. Mas como a demanda nessa plataforma é muito grande, muita gente fazendo saque, porque ela paga muito bem, então pode levar umas 2, 3 horas pro valor cair na conta, mas fica tranquilo que paga no mesmo dia, viu? Pode ficar tranquilo que a plataforma é confiável e paga certinho. O link pra você cadastrar nela é o segundo link do primeiro comentário fixado. O primeiro link é daquele aplicativo que você saca 20 reais e paga na mesma hora. O segundo link é dessa plataforma aqui, viu? E também tem a lista VIP do Telegram. É gratuito. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida coloca nos comentários aí que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!